Em um vídeo inédito exibido pelo Fantástico, nesse domingo 17, é possível ouvir o deputado federal Carlos Alberto da Cunha, conhecido como delegado da Cunha, insultando e ameaçando sua ex-companheira Bettina. Ele se tornou réu por agredi-la no ano passado. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, da Cunha agarrou Bettina com violência, bateu a cabeça dela contra uma das paredes do imóvel e ele também teria apertado o pescoço da nutricionista fazendo com que ela desmaiasse, antes de bater a cabeça dela mais uma vez contra a parede. As imagens que mostram as ameaças foram registradas pela própria Bettina. Os registros, segundo ela, relatou ao programa da TV Globo, foram feitos no dia 14 de outubro do ano passado em Santos, no litoral de São Paulo, mesma data do aniversário do deputado.